É domingo e o Taubaté Repórter traz uma dica interessante para você passear com a sua família. O lugar que nós vamos visitar hoje é o Oto Municipal, uma área verde com muita água, aves e animais e que pode se tornar uma opção de lazer nos finais de semana. O local atrai muita gente, principalmente as famílias, que trazem as crianças para passear. Além dos diversos tipos de aves no lago, as crianças procuram também as araras amazonenses. O ambiente tem ainda os tucanos, capivaras e os macacos. São Beto é o diretor que comanda o Oto. São Beto, qual o tipo de público que frequenta aqui? Nós temos um público de todas as camadas, principalmente as crianças. Os pais comparecem com as crianças. Nós temos um público de aproximadamente 4 a 5 mil pessoas durante a semana. E durante a semana nós recebemos excursões de escolas de todas as cidades do estado de São Paulo. O que mais interessante tem aqui no Oto? O mais interessante do nosso Oto é que é tudo natural. A paisagem, as plantas, a água do lago é natural, são nascentes aqui do próprio Oto. E os animais e as aves que tem. Nós temos araras, nós temos coati, macacos de várias espécies. É o que mais atrai o público hoje. Humberto, esses animais e aves estão numa parte separada aqui do Oto, né? Por que tem esse local reservado para eles? Eles estão num período de adaptação, eles foram doados de residência. Então eles ficam num período de adaptação aqui, nesse local, para que depois a gente possa pôr num outro local mais adequado a amostra ao público. Uma pessoa que tiver algum animal ou uma ave que queira doar para o outro, o que ela deve fazer? Ela deve nos procurar fazer a doação e explicar logicamente como ela foi criada, para que a gente possa dar continuidade tanto na alimentação, na sua criação, e fazer a mesma adaptação e colocar a exposição para o público. O que é isso que tem na tua mão? É um sabiá laranjeira. E ele caiu no quintal da minha casa, e daí, eu acho que possivelmente deve ter sido um gato, né? Que mordeu. Eu queria ver se tinha uma gaiola, algum jeito de cuidar, aprender, tratar, para curar o animal. Não sei se aqui é a possibilidade, Humberto. Humberto, num caso desse, o que pode ser feito? É, ele tem que ser levado para a zoonose da prefeitura, onde tem um veterinário especializado, para que ele possa tratar da ave, para depois, então, colocar ou aqui no horto, ou ser soltado em alguma mata. Beto, aqui nesse canto, nós temos um casal de sagui, que daqui a pouco vai virar uma grande atração aqui no horto, né? Realmente, nós temos aqui um casal de sagui, como você acabou de citar. Ela está, vamos usar o termo bem brasileiro, barrigudinha. É raro em cativeiro isso acontecer, e nós estamos tratando com muito carinho, e pedimos a Deus que dê tudo certo, para que o horto tenha uma grande atração, que seja os seus filhotes. É uma coisa muito rara, repito novamente, em cativeiro. E nós estamos tentando fazer isso aqui no nosso horto municipal. E nós estamos tentando fazer isso aqui no nosso horto municipal. E nós estamos tentando fazer isso aqui no nosso horto municipal.